Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um testando truques estranhos no Instagram. Já tem, gente, um testando truques estranhos. Inclusive, foi o meu primeiro vídeo no canal. Se vocês ainda não assistem, podem não assistir. Façam essa vergonhinha. Gente, olha, eu tô aqui com alguns truques reservados. Se vocês gostarem bastante desse tipo... Por isso, esse primeiro truque, eu simplesmente peguei uma banana e peguei o fósforo e queimei o fundinho da banana. Por quê, gente? A ideia é fazer uma pastinha de sobrancelha, daquelas que são bem caras, amiga, e ninguém consegue. Então, assim, queimei a pontinha da banana. E, na verdade, no vídeo, a menina conseguia muito mais pózinho que eu. Só consegui esse. E aí, eu peguei esse pózinho e misturei com um batomzinho transparente, que é o que a menina também fazia. E precisa queimar, derreter o batom. E eu fiz isso, derreti, misturei tudo e passei isso na minha sobrancelha. Que nojo porque ficou muito oleoso e eu não gostei. E essa é a diferença das minhas sobrancelhas, gente. E olha só como ficou um lado com a pastinha e o outro com sombra. Vamos lá, gente, pra esse segundo truque maravilhoso. Eu tinha um delineador velhíssimo que tava aqui em casa e ele não tava riscando nada. Eu usei ele pra fazer esse truque. Eu peguei um alicate e puxei a ponta dele de dentro. E como vocês podem perceber no vídeo, ele tem duas pontas. E é só você trocar o lado da ponta e enfiar a ponta novamente lá dentro. E, gente, é um verdadeiro milagre. Porque olha só o que que acontece. Ele risca super bem. Parece que tá novinho em folha, gente. Sério, eu fiquei chocada. Amei o truque. Gente, esse próximo truque é pra fazer sardinhas fakes. E aí você pega uma escova dessas aí, que são meias pontudinhas. E um corretivo. E eu peguei esse. Eu achei ele um pouco escuro, por isso eu fiquei muito estranha, amiga. Então, é leva. Eu gostei. É muito prático. Porém, eu fiquei estranha. E nesse quarto e último truque, meus amores, eu só usei um azeite de oliva para retirar a maquiagem. Eu fiquei chocada porque ele tira muito fácil. Ele desliza a maquiagem na pele. Porém, gente, a sua pele fica um sebo depois. Então, assim, não sei se amei, tá? E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Não, por aqui, não deixe de se inscrever. Me segue lá no Instagram. Eu vou me dar a like no e-mail. Eu tô sempre por lá. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.